Grupo familiar não é um culto comum, um culto normal, um culto solene. O grupo familiar, ele é mais descontraído, é mais informal, ele é basicamente o ensino da palavra. A gente ora, a gente louva e ensina a palavra, mas não quer dizer que seja um culto solene. Então, puxa suas cadeiras, vamos fazer uma roda aqui, vamos sentar em roda, põe as suas cadeiras aqui em círculo e vamos que vamos, que vamos começar a ministração. Hoje nós vamos ministrar Jesus e sua humanidade, Jesus e sua humanidade. Abrem suas bíblias em João 1, 1. João 1, 1. O preâmbulo ou o título é A Encarnação do Verbo. E diz assim, Jesus Cristo é a luz dos homens, desde sempre, especialmente quando ele se fez carne e ele esteve aqui no nosso meio. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, ou seja, o período que ele esteve aqui conosco. Entretanto, aqui nós vemos agora há pouco. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo estava com... O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus. Ele esteve aqui há dois mil e vinte anos atrás. Entretanto, ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Ele já era antes que tudo fosse. Tudo se fez por causa dele. Tudo se fez por causa dos propósitos dele e por causa da palavra dele. Ele estava junto do Pai e do Espírito Santo quando tudo foi feito. Então eu quero fazer uma abordagem rápida a esse respeito. Num detalhe que é abordado no Antigo Testamento acerca dele. E eu gostaria de explanar um pouco sobre isso nessa oportunidade. No Antigo Testamento há uma expressão recorrente que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo com letra maiúscula. Há também anjo com letra minúscula. Mas esses são os mensageiros de Deus. Com letra maiúscula. É o que agora nós veremos e vamos abordar. O anjo do Senhor é um personagem que aparece algumas vezes em certas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Que registram eventos históricos decisivos. São abordagens o anjo do Senhor. Que está envolvido com eventos históricos decisivos. Eventos históricos importantes e cruciais na história bíblica. A identidade do anjo do Senhor é bastante discutida entre os estudantes da Bíblia. Mas apesar de os textos bíblicos não dizerem especificamente quem é o anjo do Senhor. Eles trazem alguns detalhes que nos ajudam a compreender a sua identidade. Antes é importante saber que há vários versículos que trazem a expressão anjo do Senhor. Com a letra minúscula. Com a letra do anjo minúsculo. Mas que o próprio texto indica simplesmente que ele se trata de um anjo que está a serviço de Deus. Esse não é esse anjo que nós estamos referindo. O anjo com letra minúscula. Aquelas referências que é o anjo a serviço de Deus. Não. Nesses casos, essa expressão pode aparecer inclusive no plural. Anjos do Senhor. Ou com o artigo indefinido. Um anjo do Senhor. Essas ocorrências, porém, elas devem ser distinguidas daquela em que a expressão aparece com o artigo definido. O artigo definido. O anjo do Senhor. O artigo definido, o anjo do Senhor, ele está especificando. Quando fala um anjo do Senhor, ou anjos do Senhor, não tem algo específico. Está genérico. Mas o que nós estamos abordando aqui é o anjo do Senhor. É um artigo definido o. E com o A maiúsculo do anjo. Nessas referências, parece haver uma descrição de um anjo que recebeu uma autoridade especial. Ou até mesmo a manifestação visual do próprio Deus. Em algumas ocasiões registradas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é identificado como um portador de uma autoridade singular. Alguém que cumpre um propósito especial em relevante estágio da história de redenção. Um momento da história bíblica que envolve redenção no contexto. Então, em alguns capítulos bíblicos, a autoridade e a majestade do anjo do Senhor são impressionantes. São impressionantes que tudo indica ser a referência do próprio Deus. Assim, os estudiosos basicamente adotam duas interpretações principais sobre quem é o anjo do Senhor. A primeira interpretação diz que, em algumas passagens bíblicas, o anjo do Senhor realmente é alguém distinto de Deus. Portanto, ele é um ser celestial criado por Deus. E que tem uma função de cumprir ordens divinas. Ou seja, essa primeira defesa ou primeira opinião de alguns estudiosos, é que não necessariamente seja Jesus ou seja algum da trindade. Mas, em outras passagens bíblicas, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, o anjo do Senhor parece ser uma clara teofonia. Isto é, uma manifestação visual do próprio Senhor. Já a segunda interpretação exclui essa última possibilidade. Ela diz que o anjo do Senhor é um ser celestial que serve como mensageiro de Deus. Então, ao agir como representante real do próprio Senhor, no cumprimento de uma missão específica, em caráter extraordinário, esse anjo é equiparado ao próprio Deus, que o enviou. Ele fala como sendo o próprio Deus, pois recebeu dele autoridade para tal. O anjo do Senhor é uma aparição. Esse anjo que eu estou falando é o anjo com letra maiúscula. O anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada de Cristo, ou seja, o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da trindade. Mas, há uma questão que precisa ser considerada. Em algumas vezes, o anjo do Senhor fala como se fosse algo indistinto de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também fala na primeira pessoa do singular como se fosse o próprio Deus. Então, nós podemos afirmar que o anjo do Senhor, com a letra maiúscula, o anjo do Senhor, é o Filho, a segunda pessoa da trindade, atuando aqui, lá no Antigo Testamento, antes de ele vir como Jesus. Ele é aqui, presente nessa terra, intercedendo por nós, ajudando-nos e conduzindo o homem à redenção, desde o princípio. Os estudiosos procuram responder a essa dificuldade, considerando a pluralidade que há na unicidade de Deus. Em outras palavras, eles reconhecem a doutrina da trindade e defendem que, em algumas ocasiões, a teofonia pela aparição do anjo do Senhor significou uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Cara, que confusão! Uma passagem que pode ser usada para explicar isso é aquela que descreve o anúncio do nascimento de sanção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, o anjo do Senhor, em forma humana, apareceu aos pais de sanção. Quando eles quiseram saber o nome daquele que falava com eles, o anjo do Senhor respondeu, Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Isso está registrado em Juízes 13, 18. Na sequência, ao compreender que havia estado diante do anjo do Senhor, o pai de sanção disse à sua mulher, Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. No versículo 22, ele encerra esse contexto. Séculos depois, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, dizendo que seu nome seria maravilhoso. Isaías 9, 6. Ou seja, o mesmo nome que o anjo do Senhor usou na manifestação aos pais de sanção. Também é muito significativo o fato de que o anjo do Senhor só aparece no Antigo Testamento. Reparem isso. O anjo do Senhor, com A maiúsculo, ele só aparece no Antigo Testamento. Após a encarnação de Jesus Cristo no Novo Testamento, não há mais nenhuma manifestação do anjo do Senhor. Por isso, frequentemente, os teólogos consideram que, em certas ocasiões do Antigo Testamento, realmente, o anjo do Senhor foi uma aparição da segunda pessoa da Trindade. Então, colocado nesse contexto, que Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele, tudo que foi feito, se fez, antes que tudo existisse. Ele já era, ele já era junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele também, antes de nascer de Maria aqui na Terra, ele esteve conosco, pelo anjo do Senhor. Então, Jesus, ele simplesmente, quando ele veio de Maria, quando ele nasceu de Maria, ele veio para cumprir a missão final, a missão da redenção e da libertação. E hoje nós vamos falar sobre esta pessoa, essa segunda pessoa da Trindade, que era revestido de glória, se destituiu da sua glória e se fez homem e esteve aqui conosco e nos ensinou o amor, nos ensinou... Enfim, isso eu vou falar daqui a pouco. Então, nós vamos agora entrar na matéria. A matéria é a humanidade de Jesus. Filipenses 2, 5 a 8 Filipenses 2, 5 a 8 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Quero repetir aqui só uma coisinha. O versículo 7 Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha, antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo viveu como homem. Jesus Cristo nasceu como homem. Lucas 2, 7 fala E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem a participação de um homem. Contudo, passou nove meses no ventre de Maria e nasceu. Uma única diferença é que ele foi gerado da semente, que ele não foi gerado da semente de Adão. A diferença é só essa. Mas ele nasceu como eu nasci, como você nasceu. Ele foi gerado nove meses na barriga de Maria. Ele nasceu exatamente como nós. A diferença foi que não teve uma semente de homem. Foi o Espírito Santo que concebeu Maria sobrenaturalmente. Jesus cresceu como uma criança normal. Ele brincou, ele correu, ele chorou, ele teve a oportunidade de pecar, mas jamais pecou. Mesmo como criança, ele não cedeu às tentações, ou ele resistiu às tentações. Ele nunca pecou. Se ele tivesse cometido pecado, ao menos uma vez, ele não poderia ser o nosso salvador. Ele não poderia ser o salvador da humanidade quanto aos seus pecados. Pois, se assim fosse, aí ele é que precisaria de um salvador. O salvador é para aquele que precisa ser salvo. Quem precisa ser salvo nesse contexto? O pecador. Então, quem tem pecado precisa de um salvador. Quem tem pecado precisa de um salvador. Jesus, para ser o nosso salvador, ele não poderia pecar. Então, olha só, uma coisa interessante, para a gente começar a analisar aqui agora. Jesus veio, ele nasceu como homem. O homem é carne. O homem é carne. E por ser carne, nós somos pecadores. Mas ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Para ele, como homem, para ele em carne, ele resistisse o pecado. E desde pequenininho, ele resistiu o pecado. Tem passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz, e o próprio Senhor diz, que ele não nos deu pecado que fosse maior que nossa força. E, de fato, não há pecado que seja maior que nossa força. E Jesus fez isso. Ele veio para nos ensinar que nós temos força maior do que a nossa carne. Nós temos mais força do que as nossas tentações e as necessidades naturais e materiais. Ou seja, Jesus, ele superou todas essas coisas. E nós vamos ver como foi a humanidade de Jesus. Para que isso seja um espelho para nós. Para que isso seja ensino para nós. Para que isso seja um caminho para nós seguirmos os passos de Jesus. São passos de vitória. São passos de conquistas e redenção. Jesus, ele sentiu cansaço. Jesus, ele sentiu sede. Jesus, ele sentiu fome. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. Ele foi homem como eu e como você. Mas antes disso, ele era Deus. Ele se destituiu da sua glória. E se fez carne. João 4, 6 fala assim. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Então, ele sentiu cansaço. Ele também sentiu sede. No versículo 7, fala assim. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ou seja, ele estava com sede. Jesus, ele sentiu fome. Mateus 21, 18 fala. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ou seja, Jesus teve alegria. Jesus teve tristeza. Jesus sentiu tudo que todo homem natural sente. E isso mostra que Jesus era homem como eu e como você. Tinha carne, tinha ossos. Sangue corria pelas veias. Jesus tinha uma vida espiritual humana. Jesus tinha vida espiritual humana. Jesus Cristo participou de adoração pública. Ele frequentou o templo e as sinagogas. Lucas 14, 16 fala. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. E ali levantou para ler as sagradas escrituras. Jesus estudou as escrituras. Mateus 19, 4, Jesus responde. Por acaso, vocês não leram os trechos da escritura que diz no começo o Criador fez o homem e a mulher. Então, Jesus tinha como um bom judeu o costume de ir às sinagogas ou de ir às casas de leitura das escrituras. E ele lia os escritos de Isaías. Ele lia todos os escritos do Antigo Testamento, que estava ali disponível, o Pentateuco, que chama a Torá, para os judeus. Enfim, ele era submisso ao Pai. Jesus era submisso ao Pai. Como um filho, é submisso ao Pai. João 4, 34, fala. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele orava, às vezes, a noite inteira. tinha comunhão íntima com o Pai Celestial. Em Lucas 6, 12, fala assim, naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando. Ou seja, Jesus é Deus. Ele sendo Deus. Ele sendo a segunda pessoa da trindade. Ele precisaria orar? Desta forma, não. Mas essa forma foi a forma humana. Por que está registrado que ele orava? Porque ele era humano como eu e como você neste contexto. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que o conhecimento de Jesus era limitado. Ele sabia o dia... Aliás, ele não sabia o dia da sua vinda. Marcos 13, 32, fala. Jesus terminou dizendo. Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. Ele não sabia naquela época. Hoje, certamente, ele sabe. Hoje, ele está de novo à direita do Pai. Hoje, ele voltou para a sua glória. Mas quando ele estava aqui, ele tinha se destituído da sua glória. Quando ele estava aqui, que aconteceu neste contexto, ele de fato não sabia. Ele de fato não sabia. Porque ele tinha abrido mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória para que ele pudesse vencer barreiras como humano. Para que nós aprendêssemos com ele como vencer certas coisas. E nós pudéssemos vencer assim como ele venceu. Porque senão, a gente poderia dizer, ah, Jesus venceu porque ele é Deus. Então, eu não sou Deus. Eu não tenho o que vencer. É assim? Foi isso que Jesus nos ensinou? Jesus não nos ensinou isso. Ele falou, para nós fazermos as obras que ele fez. E obras maiores nós faríamos. Não foi isso que Jesus falou? Então, ele era submisso ao Pai. E para saber as coisas ele precisava orar e contar com os dons do Espírito Santo. Isso é muito importante para frisar. Pois, se Jesus, enquanto esteve neste mundo, se viesse a usar os atributos da sua divindade para fazer ou realizar qualquer coisa, então, nós teríamos, nós não teríamos um Salvador. Porque ele fez como Deus. O nosso Salvador, ele teve que fazer as coisas como homem para que nós pudéssemos seguir os passos dele e fazer como ele fez. Mas como ele fez obras maravilhosas pela unção do Espírito Santo, nós também podemos fazer o que ele fez e as obras ainda maiores, como ele mesmo diz. Pois a Bíblia declara que aquele que crê em Jesus, obras maiores farão. João 14, 12, assevera isso. E Jesus, por fim, ele foi tentado. Ele foi tentado na carne, ele foi tentado no Espírito e ele foi tentado na alma. As três tentações dele lá no deserto foi na carne, na alma e no Espírito. Veja, na carne, Mateus 4, 3, Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus estava com fome, Jesus rejuava há 40 dias, ele estava vulnerável. Então Satanás apareceu e ousou pensar que Jesus iria cair pela carne, mas Jesus sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele foi tentado na alma também. Em Mateus 4, 6, fala assim, e disse, se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Satanás perdeu a batalha da carne, aquela anterior, mas não desistiu. Ele atacou Jesus nas suas emoções. Ele pensou assim, fama? Quem não quer fama? Quem não gosta de aplausos? Jesus rejeitou a sugestão diabólica e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele foi tentado no Espírito. No versículo 9, acontece assim, e ele disse, tudo te darei, se prostrado me adorar. Isto foi Satanás. Satanás perdeu a batalha no corpo e na alma. Então, ele fez a sua última tentativa. Na verdade, ele sabia que não tinha possibilidade nenhuma, mas, de qualquer forma, não custa tentar. E como Satanás é insistente e perseverante, ele tentou. Afinal, a sua função é tentar o tempo todo. Ele é o tentador, não é verdade? Ele atacou Jesus no seu espírito, mas Jesus, como das outras vezes, o venceu. E note bem, Jesus venceu pela palavra. Ele disse, em todas as vezes, está escrito. Esta é uma arma poderosa que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus. A palavra é a espada de guerra nessas horas de luta espiritual. E Jesus usou com maestria, dizendo, está escrito. E ele mencionou o que estava escrito. Quando ele mencionou o que estava escrito, desmorona toda a astúcia e toda a armação de Satanás. Jesus não venceu o diabo porque era Deus. Fica bem claro que nós, seus discípulos, também venceremos aos ataques do diabo com a palavra de Deus. Então, para concluir, eu quero dizer que a humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus é uma doutrina fundamental do cristianismo. Todas as religiões não aceitam a humanidade de Jesus Cristo. Todas as religiões não aceitam nem a divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo foi homem como eu e como você. Foi homem que veio a este mundo para vencer a Satanás. Para vencer as obras do diabo e as obras do inferno. venceu não por si mesmo mas por mim e por você. Já venceu Satanás como homem. Como Deus ele já tinha vencido. Então, ele não venceu como Deus com aquela batalha lá no deserto. Ele venceu como homem. A prova disso é isso que eu acabei de falar. Ele já tinha sido vencido. Satanás já tinha sido vencido por Jesus antes quando Jesus o precipitou no inferno com seus demônios. Naquele julgamento da rebelião lá no céu. Venceu como homem para mostrar que também nós podemos vencê-lo. Claro, usando o seu nome sua autoridade e da mesma forma que ele venceu usando a sua palavra. Ele venceu como homem para que nós pudéssemos aprender com ele que nós podemos vencer. Ele venceu o pecado ele venceu as tentações como homem para que nós pudéssemos intronizar aqui no nosso coração que não há pecado que seja maior que nossas forças. Ele venceu como homem para dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Para que isso seja convencimento dentro de nós. Jesus ele é um grande mestre. É um grande mestre que nos ensina com estratégias. ele nos ensina com unção com quebrantamento e com poder. Além disso ele nos ensina como modelo. Ele nos ensina como um mestre que fez primeiro para que nós pudéssemos fazer no caminho. Ele falou eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim. Então o que nós temos que fazer? Negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ele disse aquele que quiser vir pós mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou isso ele não falou para a gente fazer isso depois que nós morremos. Ele falou para nós fazermos isso agora a partir de agora negue-se a si mesmo tome a tua cruz e siga Jesus siga os passos de Jesus. Ah eu não sei como que é os passos de Jesus eu não sei como ele dá as passadas então comece a ler o livro de Mateus passe pelos quatro evangelhos leia as cartas paulinas leia as outras cartas e leia o apocalipse enfim leia o novo testamento aprenda a vida cristã através desses livros depois você vai lá para o antigo testamento aí sim você vai ler a história bíblica em todos os seus contextos enfim negue-se a si mesmo tome a tua cruz e siga Jesus venha conosco aqui nos grupos familiares toda quinta-feira aqui você vai aprender caminhos que vão te levar para a vitória aqui você vai aprender grandes lições bíblicas que vão te fortalecer na fé que vão te fortalecer no conhecimento todas as quintas-feiras estaremos aqui com uma lição diferente uma lição sequencial que vai te estruturar o conhecimento e construir a sua fé venha conosco participe conosco nós estamos aqui todos os domingos as dez da manhã no canal aqui na no instagram ionaldo.costa acho aqui no instagram ionaldo.costa domingo dez da manhã e terça-feira vinte horas o culto da vitória sempre uma palavra poderosa na terça-feira para fortalecermos e para vencermos aquilo que nos que nos perturba a enfermidade problemas financeiros e problemas de todas as naturezas a palavra de deus diz que no mundo tereis aflições mas nós temos bom ânimo quando temos jesus aqui no coração o que é ter jesus no coração? é ter a palavra de deus aqui no coração quando nós temos a palavra de de deus no coração é o verbo que reside em nós o verbo se fez carne o verbo era deus e o verbo estava com deus o verbo é jesus amém pessoal muito obrigado pela presença de todos muito obrigado por essa oportunidade eu quero orar com vocês agora para a gente encerrar esse período e depois a gente se despede amém glória a deus amém feche seus olhos deus amado em nome de jesus nós te agradecemos pai porque o senhor é um deus compassivo um deus tremendo e amoroso o teu amor senhor nos constrange pai porque mesmo sendo nós pecadores mesmo sendo nós não merecedores de nada mas o senhor insiste em nos amar o senhor insiste em estar conosco o senhor insiste em nos perdoar louvado seja o nome do senhor porque todas as vezes que nós nos quebrantamos o senhor não resiste ao quebrantamento obrigado meu deus por tanto amor por tão lindo amor sobre nós obrigado meu deus pela tua palavra exaltado seja o nome do senhor porque o senhor nos deixou um tesouro a tua palavra senhor tem mudado as nossas vidas a tua palavra senhor tem nos dado direção a tua palavra senhor tem nos iluminado os nossos caminhos e tem nos dado estratégias a tua palavra senhor tem nos dado siso tem nos dado juízo a tua palavra senhor tem nos feito maduros a tua palavra senhor tem nos protegido e nos livrado do mal glória a ti jesus pela tua palavra que tem nos abençoado espírito santo de deus em nome de jesus nós te agradecemos senhor pelo avivamento do senhor pela graça e a paz do senhor obrigado meu deus por essa ministração de hoje hoje o senhor nos ensinou sobre a sua humanidade hoje o senhor nos ensinou que nós podemos ser fortes e fazer obras maiores daquelas que o senhor fez e nós cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo então nisso somos fortes somos não somos vencedores mas somos mais que vencedores obrigado meu deus por tudo isso em nome de jesus de jesus amém glória a ti senhor deus amado em nome de jesus abençoe meu deus todos aqueles que estão aqui nesta live todos aqueles que receberam essa ministração abençoe meu deus todos aqueles que estão acessando no youtube que estão acessando nos outros canais em nome de jesus abençoe meu deus que a graça e a paz do senhor seja a suficiência sobre a vida de cada um deles que a casa de cada um deles sejam revestidas de glória e de misericórdia em nome de jesus amém vão para suas casas debaixo da paz do senhor o grupo familiar de hoje acabou quinta-feira estaremos aqui nesse mesmo canal às 20 horas com a ministração jesus e a sua divindade vai ser muito legal contamos com vocês em nome de jesus tchau pessoal até domingo 10 da manhã hein e onaldo.costa lá no instagram tchau pessoal